Quero me derramar Em Tua presença Eu confesso que pequeno sou Mas Tu és o meu Deus Quero me humilhar Em Tua presença Sei que não sairei daqui Da maneira que entrei Eu quero Te sentir Em minha vida Vem tocar em mim Hoje é o dia da minha entrega total A Ti, Jesus A Ti, Jesus A Ti, Jesus Adorarei A Ti, Jesus A Ti, Jesus Eu quero ver o melhor de Deus em minha vida Tristezas Tristezas vão passar Nada vai matar Nada vai matar meus sonhos Nem a minha esperança Nem sempre a vida é tão fácil assim Mas é preciso acreditar Que depois de uma noite escura A luz do sol irá brilhar Sei que vou chegar Sei que vou chegar Um dia essa poeira vai baixar Sinto que a felicidade Está dentro do peito de quem Deus chama Vou cantar Vou cantar De alegria Vestejar a vida Eu sei que sempre encontro um bom motivo Pra cantar Por isso eu vou cantar De alegria De alegria Vestejar a vida Não importa o que vão me falar Se Deus me dá motivos pra cantar Eu quero ver o melhor de Deus em minha vida Tristezas vão passar Nada vai matar meus sonhos Nem a minha esperança Nem sempre a vida é tão fácil assim Mas é preciso acreditar Que depois de uma noite escura A luz do sol irá brilhar Sei que vou chegar Um dia essa poeira vai baixar Sinto que a felicidade Está dentro do peito de quem Deus chama Vou cantar De alegria Vestejar a vida Eu sei que sempre encontro um bom motivo Pra cantar Por isso eu vou cantar De alegria Vestejar a vida Não importa o que vão me falar Se Deus me dá motivos pra cantar De alegria Vestejar a vida Eu sei que sempre encontro Eu sei que sempre encontro um bom motivo E tudo que ele é E tudo que ele faz Eu tenho motivos pra cantar Pelo sol que brilha Eu sei que sempre encontro um bom motivo Eu sei que sempre encontro um bom motivo